Não 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 Vou Sim Mas eu tenho que primeiro Abrir no youtube Depois eu vejo tudo qual Cadê o game Pronto 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 Depois ainda tem aqui Lá no youtube studio Pra configurar o A porra do Cara, é como é o nome? Do AD Eu vou também Tá cagando Cadê Tá travando Calma aí Calma aí Copiar Vai pra cá Oxe aí não Já tô aqui Por causa do branding que tava pedindo pra atualizar Ô rapaziada Foi o seguinte Como eu tô no Eu tô no No youtube no Quai Eu vou Tô boiando aqui Tô comendo Daquela jantada Aí eu preciso de duas pessoas Pra tirar x1 aí Dois vagabundo Vocês conhecem algum vagabundo? Aí ó o cara divulgando live aí Ó divulgando live o que? Tá doido? Ai que susto Pensei que fosse Legal, ativou o modo exclusivo Com certeza Calma aí, calma aí rapaz Calma aí, calma aí Já deixei o like Ver detalhe, calma aí que só tô pegando um bagulho aqui, calma aí Ô Ô, o que foi que tu achou da Da atualização? Cara Eu tô achando as senses As senses agora tão muito altas Pô Via Tu acredita que eu tô jogando bem até no Tipo, não tô com o move que eu tenho né No No PC, mas até que eu tô desenrolando o bagulho Ivone Lima, eu posso jogar com você? Olha, eu vou pedir pra alguém É Eu vou, eu vou Tirar x1 aí Eu vou, eu vou, eu vou Porque eu estou jantando Então Se quiser criar sala e você me chamar Eu adiciono um like aí Ok É... Youtube live controle Calma aí rapaziada Caralho meu jogo tá no ultra viado No ultra Calma aí Não Quer ir x1? Calma aí Eu Eu não tenho amigos pra jogar comigo Caralho É uma lástima de boy Aí Porra, é de chorar no banho Segundo Leo Otaku Leo Otaku é um... É um... É um cabronco Amanhã... Amanhã... Tem live Se tudo der certo Lá no... Ah não, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Eu escrevi Batman entre parênteses 0071 isso é o que? código da vinte? da vinte beijo cadê? quem vai? só tufe tufe eu que vou eu que vou calma aí meu, calma aí ô, pobres vou falar pra vocês eu peguei a skin com um giro, tá? eu peguei com um dez, de primeira, tá? pobres eu tô jantando não, vou precisar de um celular pro youtube só tá jantando, é, sovetinho de rato eu estou jantando sovetinho ô uma carne uma carne de gato ô não, não, não mas sem, 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 sem sacanagem eu tô jantando carne na chapa feita na antiaderente mobile? é a minha cesta básica bora x1, mingau haha, paulo de roxo vamos mas deixa eu terminar minha janta aí nós joga meu amigo, tô famoso no coi não, faz o seguinte eu vou criar uma sala aqui vou criar uma sala aqui calma aí que tá muito alto volume do meu jogo calma aí vou criar uma sala aqui tu vai x1 com o play meu eu não, eu não abri o pacote esqueci calma aí ô, puro sangue vai com calma, calabresa deixa eu te falar eu só peguei a skin por causa do sapato e da calça eu achei bacana o conjunto da skin cura só capa, duvido ó, regra seguinte personagenzinho de apostado, tá aloque, kelly, maquisim, moco tá bom não vale outro personagem queria só capa? credo começou a jogar ontem? eu tenho que baixar meus barulhos aqui de novo, velho aí tá olha aí aloque, kelly, maquisim, moco não vale subir em casa não vale segurar dedo de m10 isso vale pra tu também e clinton eu sei, eu tô ligado e o que mais? primeiro round só vale a águia não vale puxando outra arma depois do primeiro round a águia já não vale mais demorou? eles estão situados? aloque, kelly, maquisim, moco ih, sei lá, mãe tá, é... o ID acho que tá cortado pra vocês o ID é 11, 38 21, 7 não, eu não vou não que eu tô jantando, cara o ID é 11, 38 21, 7 a senha é 6 tá? na Craftland como é que tá a preparação do churro quente aí por enquanto, mãe? não entendi só um minuto, rapaziada eu tô... eu tô... me situando aqui primeiro eu tô te chamando, cara você vai de mobile, então cadê eu tu, meu nobre? 13? é 13 é Lula, é Lula é Tio, só ué, calma aí tu é doido é Tio, só qual é o ID? qual é o ID? o ID é 11, 38 11, 38 21, 7 esse é o ID, meu nobre é me adicionar, eu lá no Free Fire caramba, né bora, primeiro que entrar aí vai tirar X1 com tu enquanto eu janto aqui e essa aqui? 6 isso, a senha 6 rapaziada, deixa o like aí por favor se inscreve no canal ativa o cilindro pra não apertar não tá dando o ID dentro da sala cara é sala verde oficina de criação não, tu vai lá em busca a partida e tu vai em sala personalizada em Craftland bem no canto inferior esquerdo sim é isso aí boa você viu as novas roupas que chegam no Diamantil calma aí, calma aí o ID eu vou fazer o seguinte pra vocês já entrou se ver alguém não, deixa o rapaziada entrando rapaziada, eu vou fazer o seguinte pra vocês pra vocês aí quem quiser entrar o ID da sala eu vou deixar bem no mix aí pra vocês, calma aí tá mostrando ID esse é o ID, tá o ID da sala é esse aqui tá bom a senha é 6 é a senha é 6 rapaziada pô, agora ficou confuso porque tem dois chats pra mim ler, cara tem o do YouTube e do Quai aí vocês entram na sala aí tá rapaziada vou explicar as regras de novo Alok, Kelly, Maxine e Moco só valem esses personagens tá bom é isso aí primeiro round só águia não vale puxar outra arma depois do primeiro round águia não vale mais se pegar qualquer outro vai de ban exatamente é só esses personagens rapaziada Alok, Kelly, Maxine e Moco puxou outro personagem errado eu vou banir na hora demorou? outra coisa não vale subir em casa não vale segurar dedo de 12 tá bom? é isso trollou já sabe o ID anotado vai de B ó banidor jc salve meu rei seja bem-vindo obrigado pelo presente obrigado pelo presente goiaba goiaba maracujá frigideira panela cara é NPC pelo amor de Deus 100 é 6 meu nome é 100 é 6 letter 6 letra 6 letra 6 eu falo isso meu professor não mata o número da sala tá aí ó bem embaixo 11 38 21 7 11 38 21 7 7 7 7 a sorte na sua tela caralho moleque balãozinho voado balãozinho voado up altas torturas altas aventuras e up altas torturas sume esse nunca a senha 6 rapaziada 6 fala meu nome letra 6 vou colocar não vou tá aí direita calma aí calma aí aqui ó ID aí bem aqui ó senha 6 tá aí pronto pra vocês se situarem melhorou 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 ah calma aí que tá cortando o bagulho calma aí pronto eu sou um cara bacana eu sou um cara bacana olha uma estreninha que bonitinho tenho tenho curiosidade tem curiosidade o que o carleto 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 reeducação alimentar e aí e aí e aí Zé e aí Zé eu tô jantando eu tô jantando muito pobre como pico picconha errão é não tá aqui a live na televisão Ei, Ringau Bota aí Deus Meu Deus, meu Deus, meu Alex Por favor, quem tá pelo YouTube aí Não abre a live na TV, tá? Não abre a live na TV Vai por mim Rapaziada, recapitulando Personagens permitidos A Loki, Kelly, Maxine e Moku Não vale outro personagem, tá bom? Primeiro round, só a águia Tá bom? Segundo round, ela não vale mais Não vale subir em casa e nem segurar o dedo de M10 Caso descumpra Tais regras, irá ser Permanentemente banido, valeu? Pode começar? Não pode Uou Peraí Por mim pode Vamo lá Ah, peraí, peraí Hum Tira 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 que eu vou Batman Troca o Andrew Tira o Andrew Eu acho que ele não entendo Tira 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 que eu vou rezar Tira Vou usar Rezar, rapaz Qual foi? Não 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 O moleque quitou da sala Ele caiu, na verdade Oh, vou que caia ele da partida Oh, vou que tarde da sala Calma aí, calma aí Você vai jogar ou até lá? Eu tô jantando, cara Então eu vou até lá Eu tô até lá Aí quando eu terminar de jantar Aí eu vou jogar Calma, rapaziada Vocês já vão bater em mim Calma, relaxa Se ganhar, vira revelação Exatamente Joga na sala de boa Hum Saiu Eu vou expulsar ele da sala, então Acho que ele caiu Me dá uma conta Não Ó, viu? Tá falando pra te dar uma conta pra ele, Clayton Eu não tenho nem pra mim direito Oi? Ah Você é tão interessante Como foi, sai fora Essa conta aqui não é minha não, Zé Vai até lá Entra mais um aí Oi? Sei lá, mãe Não sei De onde eu falo? Da minha casa Muita criatividade Muita criatividade Puto, agora é nada Tá Me mandem presente, rapaziada Me mandem presente Uh Tchau Queimei minha boca Queria ver mais Só abrir o olho assim Ó Meu pix Chave aleatória J8CY35 O moleque caiu É de F Bora, Carrito Vai conseguir jogar aí Eita Chat lá Caralho 8h43 Mãe Opa, mano Posso jogar? Pode, meu rei Mas a regressão é a seguinte Só a Loki Kelly Makassin Moco, tá bom? Primeiro round Só a águia Não vale subir em casa Nem segurador de 12 Atua, atua, atua 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 Vou jogar, vou jogar Vou seguir você Pêssego Valeu meu Ih, caralho Oi, cara Valeu meu Eu sou Vitinho Valeu, Vitinho Seja bem-vindo Gosto falar com você Lá, ele Corvite Me mandem presente então, rapaziada Quem apoia a live aí Segura a música Não Não embate soco Eduardo Silva É direto Regra de apostado Josi Rodrigues Era pra travar o chat Do WhatsApp Do YouTube Rapaziada Alok Alok Kelly Max Sim Moco Primeiro round Só vale águia A partir do segundo Ela não vale mais Tá Não vale subir em casa E nem segura Dele de M10 Valeu Eu agradeço Meu pai O meu pai é bom Porra Friedrich Quira esse porra aí Desse Desse Agora eu buguei rapaziada eu consigo te ver troca esse o Andrew mora onde? longe I'm from Brazil I'm from Brazil shopping 20 olha a minha bio rapaziada me deem presentes nosso sério lá ele pede pro FX Freitas aí entrar no perfil e sair F7 México é peraí peraí welcome everybody welcome to my live stream pra me escutar e me responder orações 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 Bem, é você? Bem... Ahn... Farpei mesmo, tu é fraco. Uuuuh! Eu não gostava. Não sei o que ele farpei. Ô, Freitas, tira essa porra desse Tati Suya, viado. É só o Loki, Kelly, Maquisimoku, meu nome. Fala, Bruno! Eu sou o México, seja bem-vindo. Você deve, meu nome, você deve. Hã? Hã? Aham. Ah, vou tirar o Freitas, foda-se. Tá de sacanagem? Peraí, rapaz, eu sou o Loki, Kelly, Maquisimoku. Hã? Boa, boa, boa. Eu acho que é mesmo, sou eu. Hã? 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 Não vou usar. Tira! 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 Eita! Ei, mano! Porra, Vitinha, tu tá de habilidade errada, viado. Eu também sou o pior. Mas o cara torde o OFRA, viado. E tu tá de... Pô, o México pegou a arma, velho. Uuu, o México pegou a arma, velho. O cara não pegou também, velho. Mandadinha aqui aí? Calma aí. Opa! Opa! Calma aí, calma aí, calma aí. Opa! oi 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 obrigado pelos presentes obrigado pelos presentes olha só que mais fácil pra mim ver quem manda o presente aqui não aparece o nome obrigado pela dedo obrigado pelo presente tem 143 pessoas na live valeu meu rei 143 pessoas estourei ai gagao fala meu nome fala fala um dudu muito prazer pra quem eu não to feliz não quer me referir me da dinheiro oh quem quiser me apoiar ai no youtube no quai é www.livepix.gg.mingau sensei mande sua mensagem de áudio ou qualquer valor oi chico calma ai vocês estão o mexico tu ta de águia viado não 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 já queira já queira já queira ele não comprou a já queira já queira e não comprou a eu não tenho visto tu usou o bug errado do asus rog fs não pra mim ficou normal o cravo no 90 não pra mim no 90 ele fica bugado ele não fica cravando ele fica bugado ah pra mim daquele jeito funcionou entendeu ah tá porra mamara cai dentro já entrei aqui no firofiro já vou botar aqui o fazer aquele bug lá né tá ligado meu amigo tem duzentos e setenta fucking pessoas na live 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 legal falando nobre silda macedo já posso sentir a sua presença se envolvendo se eu mover pô é mano vai dar copar a gente ai pô vai dar copar vai dar copar vai dar copar que merda porra e ae e ae e ae cabeça de la bora bora eu não vou parar calma ai que eu já vou entrar calma ai que eu já vou entrar calma ai que eu já vou entrar espirito do espirito que desce como fogo coitado que os caras jogam na troca de paz não vou parar 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 vai dar copar esse carro de tudo quê? vai dar copar vai dar copar vai dar copar viado já mudo 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 a casa explode tá sozinho tá sofrendo é você ta colocando essa música de mão aberta ai double kill cadê cadê entrar poxa entrando um bagulho é o mesmo id ai? aham agostin moiane olá a todos ai ele ai ele exatamente a todos oi é oi e aí e aí eu vou mandar foto no meu garoto é mais bom que o seu gala nunca nunca oi 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 Isso aí, cara, isso aí é pecado, tá o sacrilégio. Ô, México, tu tava tudo errado. O seu free-fire tirou o chat, viado. Rapaziada, a Locke, Ked, Macri, Simuco, pelo amor de Jeová. Meu nome, eu já tô com as habilidades de sucesso. Bom te ver, Breno, mesmo. E aí, rapaziada, como você falou? E aí, meu rei? E aí, meu rei, como é que você tá? Eu era feio e ninguém me queria. Eu era feio e ninguém me queria. E aí, meu rei? Outro leque, leque. Eu sou da boca agora. Eu só dou capa e as... Eu só dou capa e as... Eu só dou capa e as... Oi, oi, oi. Só sabe isso. Nós estamos no sétimo lugar do ranking. Eu só dou capa e as... Eu só dou capa e as... Eu só dou capa e as... Eu vou... depois a gente vai ô rapaziada troca coisa pros personagens ai pelo amor de jeová é mano bota 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 quem pra até lá eu espirito por que espirito tu odorflex né manobre esse é fx nem que eu tava reconhecendo bruno bruno tu odorflex bruno eu vou calma ai que eu já ouvi mas o chat lá eu tenho uma moto e as novinhas minha caralho agora não é mais assim não agora é assim ó eu era boot e ninguém me queria só me dava se eu desse meus demais eu moro na minha casa ai as novinhas minha adora ai mete o tatang garante tá rs 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 Pode botar pra você jogar? Poxa, ai meu Deus, pode botar, vai. Dorflex tá no outro time. Vamos, Dorflex. Não, alguém troca comigo com aquela com Dorflex. Bota não, bota. Ah não. Pode botar, pode botar lá ele. Só que o Dorflex é, mano. Puta que eu parei, eu tô no Ultra, fodeu. Ih, errou. Tem Deus, hein. Essa não vai valer. Nunca confie em ninguém, o mundo é traiçoeiro da go. Ô, ô, ô. O velho fica pra mim, Bruno. O moleque tá caminhando ali certo aí. Assim que o jogo inicia. Caralho, meu FPS, 246. 7, 40, 8, 8, 9, 249, 254, 7, 20, 50, 80, 90, 61, 89. É isso, cara? É claro, mas é claro que não é a habilidade. É claro que não é a habilidade. Que bom, gente. Você é tão interessante. Manda um pixel, então. Pelo menos eu tô dialogando. Entrou no web por causa de você? Mentira. Ah, estou no web por causa de você. Porra, na mão. E qual é uma boa plataforma? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Ai, meu colete. Ai, eu tô sem ar. Alguém me arrida. Eu tô sem ar. Não começou. Puta que pariu. O moleque tá com a habilidade certa. Ela não viu. Sem querer. Posso ter... Acho que nem vou falar de fato. Que boa live, né Rob? Você está achando minha live boa? Então me apoie. Me mande 50 reais no Pix. Depois eu que sou mendigo. Eu tô aqui trabalhando. Tipo, dedicando o tempo da minha vida que não vai voltar mais. Aí tu acha que eu sou mendigo, é? Acho. Caralho, meu jogo travou em 90. Ah, tá. Beleza, mano. Tem como você sair do jogo e me deixar jogar? Por favor? Toma. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. 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 Family. Passa a história denymda. Minha habilidade. Ah não. Toma aqui! Penei tudo, velho! Iiii... Tá bom. O principal doador. M e D. Cara, isso é porra... Calma! Molech o cara de deserre! Eu não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso, nada a se preocupar, eu sempre tenho um plano de backup para você. Na sala de transmissão ao vivo para compartilhar o baú de presentes diamantes, eu não. Eu era feio e ninguém me queria, eu não estava assim, eu desci e... Eu vou tentar a porta. Toma! 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 Pô, eu estou auditiva, tá? Mas eu sou sem felix. É, vem aqui! Ah, a segunda ele já me desce, cara, quem foi? Quem que você é? Vai! 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 Quem foi que jogou, quem foi que está segurando ele? Eu dei capa nele, ele está minhado, ele está minhado, eu dei capa nele. Já está banhado já, tá? Quem? Ah não! Esse moleque está segurando ele aí. Quem? O... o rasador? O primeiro do lido. Eu existe, eu não só não consigo com você. O que é isso? Eu estou segurando o dedo não era pra te segurar o dedo tá, tá? Eu tenho que pegar o dedo. Eu tenho que pegar o dedo, tá? Eu tenho que pegar o dedo. Não é de que pegar o dedo? Eu tenho que pegar o dedo. Eu tenho que pegar o dedo. A minha minha adora Porra, eu tava com Jesus Pontinho, pontinho, é Pontinho, pontinho, ô Pontinho, pontinho, caminho Rapaziada, com todo respeito Não venha na minha live pregar nada, tá? Nenhum tipo de dogma, por favor Minha live é uma live fascista Toma Mas já agora caiu agora só tem uma flex que quitou aí não quitou a gente só não entrou acho não gostei da atualização tudo bugado que tem que trocar de celular cara não é o jogo tá bugado não o problema é que vocês vêm muito superficialmente eu tô com 200 de geral minha tela tá muito rápido eu não tô acostumado a jogar assim o problema é que vocês são muito superficial você não entende que o o verdadeiro desempenho do jogo são os anúncios que fazemos pela vida de capa no marcado ali em marcado também só se importa da capa cara na vida não é só isso cara tá então pera aí deixa eu segurar a dedo aqui em todo mundo aqui é o meu jeito eu consegui não tá ligado aqui olha o trem vinho tá de sacanagem uma luta de extrema de antônio quem é quem é esse pode é o cara eu acho que é o vitinho vitinho porra vitinho vai tomar no cu viado falei que o bagulho não valia vai de tudo errado cara não mas já é já é só o dor flex nele embora de calma de pirona a gente ela tá ligado a gente pode colocar a gente que é um carro tá ligado a gente tá ligado a gente é claro a gente pode colocar a gente pra falar é só aqui ó e aí Foda-se. 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 Moleque, eu tô com essa ideia. Foda-se. Se ruxar, vai tomar. É, eu não vou ruxar. Quem disse que eu vou ruxar? Não vou ruxar? Eu com certeza não tô indo te pegar a costa. Eu com certeza não tô indo te pegar a costa. Eu não tô indo, com certeza não tô indo te pegar a costa. Hum hum. Isso. Welcome to the live stream. Ah, porra. Bandeirão de guilda? Vocês já conseguiram pegar? A gente é pobre. Ó, tá levantando, né? Não sei. É, a gente tá andando emotes. Tá fazendo uma festinha aqui. Não era bem o menininho aí, menininho. Só me dava assim, Odessa e Melissa. Eu sou da boca agora. Eita, veio. Achei, achei, achei. Tá ali, ó. Só tô travando. Tá travando. Ah. Todo fudido. Meu zorro. Pobre. Opa, corta. Caralho, esses moleques tão fodendo pra rodar o bagulho. Tá ali. O gelo. Não é na casa do... Puxou. Morreu. Exato? Envens...? Envens pari. Code. ETS. eu era boot e ninguém me queirinha só me dava se eu quero esse meu time eu sou da foi mal porra tu manda essa agora cara tu manda essa agora cara mandou agora foi mal manda essa agora depois tu já fez a cagada porra eu falei duas vezes a gente começa a sala duas vezes não acho que foi mais cara foi umas acho que sim calma aí 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 e toma aí a gente não tem nada eu não quero que você derreta calma aí, calma aí, calma aí manda link rapaziada eita porra você é de onde? sou da minha casa, meu nobre chat lá oi, oi vou de lá oi, oi, oi oi, 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 oi meu nome não tem problema meu nome 7k me chamo me chamo me chamo filha da puta 7k aqui, seja bem-vindo, meu nobre Ô, só vale, rapaziada Alok, Kelly, Maquisim, Moco, tá bom? Alok, Kelly, Maquisim, Moco, rapaziada Por favor Vitor, você trata de trocar, hein Se não estiver de extrema Alok, Kelly, Maquisim, Moco, hein, rapaziada Alok, Kelly, Maquisim, Moco Não vou repetir de novo, hein Valeu? Tira, que eu vou cagar, tira Legal, amigos Olá, amigos, bom com você? Faz live todos os dias? É, terça a sábado, meu rei Terça a sábado Ah, sou good, sou good Ô, Vitinho, vai pra lá Vitinho, vai pra lá, pra dar certo aí Cara, eu ainda tô indignado, mano Eu gastei meu olho Eu só vou pegar aquele Se dá peito É boot Se dá peito É boot Ô, Vitinho, entra no perfil e sai pra desbugar aí É pra entrar no perfil e sair Ah, e não sai da sala, né Eu sou de Nigéria Calma aí, calma aí, calma aí Tá, tem 53 pessoas na live, acho que dá pra me apresentar Pode começar, meu nome Olá, Vibari, meu nome é Mingau, eu sou Livestream do Brasil E aí, Vinícius? Ah, eu estou jogando Free Fire From... MSI 5 Emulator MSI Player Good Player Calma aí, não começa não, tô entrando no Free Fire Demorou Ô, Mingau, esse é Fx Feitos aí, viado, ele tá de pátisunha Quem? O Fx Feitos Ah, é Vai tomar o famoso Três capas Ai, três capas Uou Três capas, deitei Três capas, deitei Ok, é... Ah, já pissei bosta na parede da diretora Porque ela não deixou eu jogar Fx Feitos aí Meu Deus, o que foi, meu nobre? Mas, 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 dela, dela, mas, 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 dela Caraca, entrou bastante gente agora Ok, não sei, eu tô entendendo, ó Tem 45% na live Ah... Na sala da diretora porque eu chutei a bola Passou perto de um bolo Que tava tendo aniversário lá Caralho, a coisa Ah... Caguei na sala inteira da diretora Porque ela tirou do celular Caguei uma montanha de bosta Caguei um anão cabeludo Ai, por que que tá todo mundo no time? Alguém vai pra lá, pelo amor de Deus Calma aí, calma aí, calma aí, o pessoal quer ficar comigo, mano, que eu sou a lenda aqui 2x3, KS, KS 3x6 Deixa eu tentar formular a frase aqui, calma aí, que eu tô tentando lembrar 1, 2, 3, 4, 5 Abre aqui o tradutor, porque eu sou burro 3x6 Eu tenho que falar de foda Eu tenho que falar de foda Eu tenho que falar de foda Porque os meus niggas estão indo Ajudando Caracters Vamos aí Uh Deixa eu ver se o nome Eu quero saber Oi pessoal Eu vou colocar o personagem Ok? Eu vou colocar Caracters Alok, Kelli, Maquisimu Certo? Meu Deus Entra no perfil e sai, Evelyn Alok, Kelli, Maquisimu Alok, Kelli, Maquisimu Meu Deus Meu Deus Vamo pra ela Vamo pra cá Vamo pra cá não Vamo pra cá não Vamo pra cá não Vamo pra lá eu te empolgo mas você vê que eu acabei de pegar a sua cabeça qual das duas aes ele está fazendo o que você quer Vai tomar sua cu Ok, ok, ok Vai começar não, quero jogar Free Fire Se vier de personagem errada, personagem errado vai tomar na orelha, hein Ok Vixe, já era Tá de que? Eu tô de CR7 Não, já gasta logo essa porra aí, não abre Já gasta logo esse veneno aí Ok, puta que parecia de colocar no suave, Viana A Sense vai pinar pra uma caralha agora Que legal você É que eu queria dar um high Thank you Thank you Primeiro é ump, né É, vai ump Deserte Deserte Isso é uma coisa É ump Isso é louco Caralha O cara O cara Isso é louco Caralha . 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 Alguém me dá aço! Nesse que o cara falando que é legal! Caralho, eu tenho um lapadão! Eu sou de uso! Ah, qual é, mano? Vai ser verdadeiro de mim, velho! O que é que eu tenho que me dar aço? Eu tenho que me dar o que eu tenho aqui. Não, eu não preciso salvar não, Dorflex. Estou sem nada. Algo, não. 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 que a gente fala é pelo menos fosse de 9 Dima ia ser melhor em né fosse de 9 Dima ia ser tranquilo uma porra de guilda depois de segurar dedo e é ai é a sorte dele é que eu tô jogando com 90 FPS meu problema é isso se eu tivesse que mais FPS era sussa não mano não um bom então até burro né cara Sim, cara. Eu alopei muito. Tem que ver. Para de se deitar enquanto eu tô largado, mano. Beleza, minha internet só volta. Calma aí, como que tá indo bem? Cadê? Cadê meu RNG? Não, eu gosto. Caralho. Por que lá na... Ave Maria. Suspendo o meu bagulho. Não consigo jogar, velho. Não consigo jogar, não. A internet tá trolando muito. Eita, chão saprilão, hein? Calma aí, calma aí, rapaz. 27% no YouTube. Já deu dois. Moço, já deu dois nele já. Obrigado. Ó, vou jogar nos dados móveis, velho. Vai de volta também. Thank you. Quero fazer amigos. Ah... Facebook é pra lá. Instagram também. Ô, fala tu. Pô, tu viu lá que... Tu viu lá que... Lá nas configurações do Free Fire lá tá... FF melhorado lá. Ah, eu vi. Uma merda aquela opção. Dá pra se trocar até no meio da partida aqui, viu? Ali. Né? Ó... Mano, meu jogo cai pra... Não, peraí, peraí, peraí. Tá a pampa mesmo. Calma aí, que agora eu senti. Beleza, meu mano. O cara já se mudou. Bora x1, bitch. Eu não. Só jogo com o game da Pix. Mentira, mentira. Como assim. O cara chega no chat e manda um bora x1, bitch. Fala algum assunto qualquer. Ah... Ok. Capa. Capa. De capa pulando. Forra o chá. Ah... We're talking about the... O 11 de September. Ha, 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 ha. Dois. Caraca, ô, carly. Para de ter um camperzinho, velho. Olha lá abaixo, mona. Que tá maluco. Que tá maluco. Busca... Oi, 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 oi. Bora x1. Primeiro que eu só vou x1 quando eu começar a digitar certo. Não é borra, é borra. Oi, galera. Bem-vindos à live stream from YouTube. E Koi. Por favor, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Qua é, velho? Qua é? Que isso? Ah, de uma maneira... Eu sou de... Haiti. Trava. Trava. Eu sou de... Caralho. Ah, moleque tá segurando o dedo, viado. Ah, tá. Beleza. Não. Beleza. Maldito homem. Caralho, chupa. Eu não sei de eu não. Eu sou de nada... Coisa de nada. Ele não tem que erra. Ha, 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 ha. Para de bugar na loja. Fala baixo. Eu vou parar agora. Eu vou parar agora. Eu vejo tudo agora. Olá, todo mundo. Dê-me seu dinheiro. Ele é terrorista contra o Iraque. Dormi cedo. Acordar cedo para ir embora para o carro. Já tem um problema. Bom, tá aí, rapaziada. O ID... 11 38 21 7. A senha é 6, tá? Quem quiser jogar? Meus amigos... A saída. Porra, sai muito bom. Voltei. Eu quero agradecer a minha mãe. Porra, quando eu peguei mestre com a senha... Cara, eu tô na live assim aí, literalmente. É verdade. É verdade. Eu tô lá até 2%. A Loki Kelly, Makissimoku, rapaziada. A Loki Kelly, Makissimoku. A Loki Kelly, Makissimoku. Quem não colocar os personagens certos, vai ter o botico esbagalhado. A Loki Belalado Carac... É... Pera aí. Como o indiano falava... A Loki Belalado Caracteres. A Loki Belalado Caracteres. Ah não, véi. Na verdade, não. A senha é seis, meu nobre. Tá abriu. Cara, tá escrito o negócio aí, ó. Senha. Senha. Não na live, senha. Também tá aí, ó. ID. Tá literalmente o ID, ó. Onze, trinta e oito, duzentos e dezessete. E a senha é seis. Tá na live aí, ó. Tá na parte de baixo da live, cara. Onde tá escrito o ID e onde tá escrito o senha. Tá aí que tá, ó. Alok, Kelly, Mackie Simmoco, rapaziada. Por favor, tá? Alok, Kelly, Mackie Simmoco. Alok, Kelly, Mackie Simmoco. Alok, Kelly, Mackie Simmoco. Just 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 Alok, Kelly, Mackie Simmoco. Se tiver fixado aqui. O like do Dark tá certinho. Três mil e oitocentos. Oi? Pula, os likes do Dark tá certinho. Três mil e oitocentos. Tem nenhum a mais. Tem sim. Três mil e oitocentos e três. Apoio pra mim tá três mil e não sei. Ué, eu nem sei quanto... Cara, eu sou pobre de like, vou te falar. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Três mil e oitocentos e três mil e oitocentos e sete. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Alô, everybody. Vamos lá? Oxi, o Dual Flex saiu? Muito bem, moleque. Não, tô voltando aí, tá indo, dá ainda. Calma aí, com ele. Acho que ele tava bugado. Eu acho que eu consigo jogar no... No Ultra, deixa eu ver. Vamos lá, rapaziada. Quem quiser entrar aí, pode entrar. Tá bom? Caraca, duzentos e... Quarenta visualizações, valeu meu nobre. Não, rapaziada. Muita criatividade, caraca, mano. Que porra que aconteceu aqui? Eu só não sei nem saber Precisa esperar o rapaziada entrar, calma aí Ah, até dá pra ligar o chroma key, calma aí, calma aí Calma aí Proma key E aí Aqui ó, pronto, dá um key Não dá pra... Ai, cara, nunca fez pra te envolver Não, cadê, 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 calma aí, calma aí Ah, muita criatividade Como é que eu faço pra deixar negativo, cara? Não, deixa pra se... Redefinir... Cara, não dá pra colocar chroma key aqui ainda Fica muito zoado Ahn... Vambora, rapaziada Quem quiser jogar pode entrar aí O ID tá aí A senha também pode entrar, tá bom? Ih, saiu fora Vou voltar amanhã Vou voltar amanhã Brasil Brasil, eu sou do Brasil Ahn... Ahn... A gente entendi o bagulho Não pode colocar... Calma aí Tipo, tipo, manter Eu não sei se não pode Eu sei que não pode Mas eu vou tentar... Fazer isso aqui assim, ó Pronto Pronto Será que vai dar ruim? Qualquer coisa... Se o... Quai me dá um alerta Eu posso tirar Não, não dá ban É só coisa da live, só Olá Oi É só pegar aqui, é só para... É só para... É só para ter... Legal Obrigado Tomou na cara Você pode ter Brawn, mas eu tenho o poder Tomou no Hearth No Hearth, na verdade Hearth é f*** Ok Tomou o Hearth Esquilo no Cooldown F*** Você ganhou um dedo, mano Esquilo no Cooldown Esquilo no Cooldown Ah Ah Primeiro blood Cheguei, salve meu rei Seja bem-vindo meu rei Resources está aqui Compricking as suas criaturas Ferrar-me seu donato Do do carry cod Cadê Go Isso não tem nada a se preocupar. Eu sempre tenho um plano de backup. Não tem nada a se preocupar. Não tem nada a se preocupar. Eu sempre tenho um plano de backup. Não tem nada a se preocupar. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, já ficou provado que não preste jogando essa porra no Ultra. Calma aí. Cadê o game? Filtros. Cor. Colocar aqui no... 16. Pronto, só para deixar bacana. Tá, bora lá. Tenta jogar no suave. Tenta jogar no suave. Tenta jogar no suave. e o horizonte O que é isso? Você pode ter Brawn, mas eu não tenho 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 Brawn Amanhã começa a jornada do herói Brawn, mas eu não tenho Brawn, mas eu não tenho Brawn Rapaz, esse aqui já tá muito fácil Já tá virando esclastas Mas se bem que tá 2x0 pra ele, né? Bem é você Não, eu não sou bem não, sou o cara tranquilo, sou de boa Não, eu não sou de boa Hum, tá ali. O que aconteceu, meu rei? Estávamos jogando tão bem. De repente, morreu. Eu acho que eu tenho que reinstalar o Free Fire, rapaziada. Só acho. Estou trocando de senso toda hora. Uh, entendi. Entendi, entendi. Cadê? O que eu não quero fazer? Parece que essa dor nem esquenta, cara. Placa de vídeo, então, está tranquilo. Deixa eu ver. O FPS, 200 e... Ah, está mostrando certinho ali, ó. Vamos lá. Pode dar gol? Muito bem. E você? Posso jogar? Pode, meu rei. Uh, demorou para chegar, meu rei. O verdadeiro Clash está em frente. Entre mim e o horizonte. Ah, o FPS agora está real, ó. Muito bem. Eu vou jogar certinho. Eu acho bom, hein? Eu acho bom que eu jogue certinho mesmo. Hoje eu estou nervoso. Eu acho bom que eu já estou nervoso. Primeiro sangue. Isso não tem nada a se preocupar. Eu sempre tenho um plano de backup. Muito bem. Esquilo no cão. Primeiro sangue. Isso não tem nada a se preocupar. Eu sempre tenho um plano de backup. Não tem nada a se preocupar. Aqui embaixo. Eu vou... Arrumar esse capitão. Boa. Boa. Isso não tem nada a se preocupar. Eu sempre tenho um plano de backup. Boa. Primeiro sangue. Não tem nada a se preocupar. Eu sempre tenho um plano de backup. before sana. Pai. Aleman. Pai. 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 Primeiro voo. Isso não é nada a se preocupar. Eu sempre tenho um plano de backup. Tá de boa, tá de boa. Parece o Flavinho jogando. Parece o Flavinho jogando. ... ... ... ... Boa, 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 boa. Ai, ai, vamos arranquear, rapaziada Tá bom de sala já Com o público eu tô, não dá pra ir em sala, cara Pouca gente Eu tô jogando o quê? Calma aí, calma aí Eu tô jogando no No suave Tá bonito assim, viu, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, rapaziada Pô, esse fundo tá muito feio, não tá? Tipo, parece que alguém só colocou um PNG lá e a moda caralho foi Parece isso Ai, ai Só esperar o rapaziada entrar aí A gente já começa, tá? Me dá um below Me dá um below Me dá um below Me dá um below X, H, L, Y, S Qual é a senha? Não dá pra ver Não é senha, cara É pelo ID, Fabinho Entra pelo ID O ID é 49 Calma aí O ID é 49 17 904, meu rio Vamos lá, vamos lá Vamos lá Calado 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 Posso entrar? Você deve ir no nobe Então, se você quiser ir, manda Mas é muito difícil Caralho Caralho Eu tenho que voltar depois pra ver o bagulho lá Do Vicente Mortilha Crossfire Do outro fragzinho Competitivo O Crossfire voltou, mano? Pro competitivo? Essa porra Nem tava sabendo de nada, meu, no abrir Eita Só os brabo Olha Só os Só os pica Caralho, velho Tá aí o bagulho que eu vou jogar, velho Vou fazer um canal só pro WoW Bagulho que é foda pra jogar, mano WoW WoW Fala rapaziadinha do tio aqui, toque Oh, 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 oh Fala tu, fala tu Quero ver quem é o brabo aí, hein Quero ver quem é o brabo E aí, meu nobre E aí, meu nobre E aí, meu nobre Ué, a gente tá jogando ranqueada Você quer ser santo? Nem tô conseguindo ver meu FPS, cara Ah, tá de cento Ah, mano Eu vou ter que reiniciar o emulador Reiniciar não, reinstalar no off Mostre mais Valeu, rapaziada 3850 inscritos Vamos lá pra bater os 3900 Falta 50 Vem Boa Boa Obrigado Obrigado Você pode ter brabo, mas eu tenho o brabo Eu tô vendo sua live aqui, cara Pode crer, pode crer Preciso de equipamento Lembre que que eu jogo com a cauda desligada Lembrei por que O cara bem aqui, olha Head there Skill no cooldown Hum, agora eu queria saber como é que é que é possível aqui Boa Os caras são muito rápido em viado, na moral Eita porra Eita porra Eu preciso equipamento Tá, isso eu vou da casa O que é que é que é meu? Ajuda-me! O que é que é? Obrigado Ajuda-me A porra Ajuda-me 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 Ué mingau, fala um pouquinho, como é que está meu nobre? Boa Está nem contigo meu rei Double kill Obrigado Triple A atualização do Free Fire não está lá, essas coisas aí tem que ir otimizando o PC, aí já viu Vou mostrar para esse maluco como é que... Como é que esse jovem já dá pra... Ah, não dá pra pegar esse aqui não Eu preciso de equipamento PDa É minnen Por que você veio comigo agora? Era pra tu ter ficado lá, cara Se fuder, cara Puta, vacilo, mano Ah, moleque foi morrer pro gás First blood Thanks Thanks Tomar no cu Confio, confio, confio Boa Embaixo, embaixo This is nothing to worry about I always have a backup plan 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 ali tomou tomou O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho cara O cara deram a volta vai se fuder mano E aí E aí E aí E aí E aí Ancho New E aí 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 Pô, tá horrível, cara, pra jogar essa porra hoje em live. Calma aí, calma aí, rapaz, calma aí. Tirar essa daqui. Isso aqui. Isso aqui. Onde é que eu tô bagulhando? Calma aí, calma aí, rapaz, calma aí. Já perdi o bagulho justo. Rapaziada, muito obrigado. Vou encerrar a live por aqui, que tá horrível pra jogar. Vou ter que arrumar o PC pra... Pra tá rodando melhor. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que apareceu. A live no caio ficou até legalzinho, cara. Gostei, a gente teve um pico de... Muitas pessoas. Mas por enquanto é isso, rapaziada. Amanhã a gente tá de volta. Eu não tô estendendo muito a live porque... Sei lá, hoje não tá legal pra fazer live. O YouTube tá meio cansado. Mas... É isso. Ainda estamos nos reagrupando. Valeu. Até amanhã. Valeu. E aí...